E aí mulherada Devagar, se concentra nessa dança Vem pra cá, vai descendo e me encanta Essa mina me deixou muito maluco E eu não consigo mais tirar ela da minha mente Quando eu vi ela dançando e rebolando Eu só consigo imaginar teu corpo caliente Toma de papum, toma de papum Só rabeteu o alvo, eu acertei e fez cabum Toma de papum, toma de papum Só rabeteu o alvo, eu acertei e fez cabum Toma de papum, toma de papum Só rabeteu o alvo, eu acertei e fez cabum Vai, vai, chacoalha o bumbum Vai, chacoalha o bumbum Toma, toma, toma Toma de papum Vai, chacoalha o bumbum Chacoalha o bumbum Toma, 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 toma Toma papum Vai, 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 vai